Bom, Luiz, você se declara abertamente parlamentarista, eu também sou a favor do sistema parlamentarista, sem dúvidas. Acho que é interessante, se você puder, explicar a principal diferença entre o sistema presidencialista que nós temos hoje e essa proposta de sistema parlamentarista, como funcionariam aí os poderes, como que seria esse novo sistema. Então, o principal ponto que é aqui, que é importante para entender a diferença, é que no modelo presidencialista, você concentra duas funções do executivo. Você concentra a função do executivo de ser o chefe de Estado e a função do executivo de governar o país. No modelo parlamentarista, você separa essas duas funções. O chefe de Estado, ele fica somente com as forças que são tipicamente de Estado. Diplomacia, controle da moeda, segurança nacional. Então, ele limita os poderes executivos do chefe de Estado, ao mesmo tempo que ele limita o poder de governo e o governante que vai vir do parlamento. Então, parte do executivo vai ser elegido pelo parlamento na figura de um primeiro-ministro. Então, teremos efetivamente dois executivos que fazem funções completamente distintas uma da outra, que é o poder de governo, que está aí sim, todos aqueles preceitos de política do momento, o que ele representa do momento. E o chefe de Estado, que é mais Estado, representa as forças de Estado, que não mudam a todo momento. Agora, o que é muito importante nessa Constituição, que é fundamental e é uma novidade, até mesmo uma novidade, eu diria, que seja de uma demanda internacional para se fazer uma separação, é de você separar quem é que arrecada dinheiro e quem é que gasta. Quem vai arrecadar o dinheiro vai ser o chefe de Estado, ele tem que terá a Receita Federal. Aí ele define o quanto foi arrecadado e tem ali limites que ele não pode violar. E quem é que gasta? Não é ele, quem gasta é o governo. Então, você cria uma separação muito importante para dar estabilidade tributária, estabilidade monetária, fiscal, obviamente. E isso é extremamente importante para você estabilizar o país do ponto de vista financeiro, tributário, econômico, e isso também que vai dar essa separação que é fundamental, não só do ponto de vista tributário, financeiro, macroeconômico, mas também social. Você vai saber que todo governo surge já com um limite a ser empregado. Então, o debate da sociedade, daquilo que é possível, tem que ser dentro daquele limite. E é muito importante isso para o engargamento.